De volta dos nossos comerciais, estamos hoje com o administrador de empresas, Caio Lelis Vieira. Estamos falando a respeito da Bolsa de Valores, Mercado Financeiro e Crise. Crise não combina com isso. Caio, me explica uma coisa. As pessoas estão cada vez tentando fazer coisas diferentes, propostos diferentes, e muitos não conhecem o que é o Índice Bovespa, o que é isso? Eu gostaria que você explicasse para nossas telespectadoras. Certo, vamos lá. O Índice Bovespa, muita gente não sabe, ele é uma média das principais ações que são listadas em Bolsa. Então, hoje a gente tem mais ou menos 500 empresas que têm capital aberto, que têm ações na Bolsa. O que acontece? O Índice Bovespa é um indicador onde ele listam as principais empresas por ordem de liquidez. Então, são as maiores. Que a principal é a Petrobras, a Vale, os Minas, Siderúrgica Nacional. Essas que a gente está acostumado a ouvir falar. Até algumas empresas que representam um percentual bem pequeno. Então, quando a gente vê no Jornal Nacional, o Índice Bovespa subiu 2%. O que significa isso? Não significa que o seu investimento tenha subido 2%. Por quê? Pode ser que a média do Índice Bovespa tenha subido 2%, só que você tem uma ação que subiu 12% e a outra que caiu 3%, por exemplo. Então, o índice é apenas uma média de como foram as principais empresas. Esse índice muda periodicamente de acordo com a liquidez dela. Do mercado. Agora, Caio, como é, eu gostaria que você desse umas dicas, mas bem assim objetivas, para a mulherada. Certo. Como é o procedimento dela começar a ir assim, paulatinamente, para investir na Bolsa? Mas os primeiros passos, está certo que ela sabe que tem que ir em uma corretora. Daí, como que ela vai escolher essas ações? Gostaria que você explicasse isso. Tá. É muito importante. A primeira coisa, as pessoas têm que ter ciência disso. A Bolsa, ela é um investimento de longo prazo, né? Portanto, investimento de renda variável, né? O nome já diz. A avaliação dela é diária. Então, pode ser que você compre uma ação hoje a R$10, por exemplo, e amanhã ela esteja R$9 ou esteja R$11, entendeu? Ou esteja R$30. Ou esteja R$30 ou R$3. É uma concilação, né? Por que você compra uma ação, né? Porque você acredita, porque você compra uma ação de uma empresa, você acredita que ela vai crescer, que ela vai ser lucrativa e se ela for bem, a ação vai bem. Não tem como ser diferente. Se ela for mal, a ação vai ir mal, porque a ação é um pedacinho da empresa, né? Então, só que o reflexo disso não vai ser de hoje para amanhã, que ela vai crescer, que ela vai... Vai ser daqui a dois anos, daqui a dez anos, né? Então, a primeira coisa importante saber é que é um investimento de longo prazo. Segundo item, é importante você começar devagar sempre. Então, por ser um investimento de longo prazo, não adianta, ah, vou vender meu carro e tudo que eu tenho é isso, vou investir tudo na Bolsa. Não, não invista tudo na Bolsa, vou ficar rico. Você pode ficar rico, só que você pode perder um monte de tempo. Pode ficar pobre também, né? Então, é importante que você invista uma parte em Bolsa, mas, ah, eu tenho, olha, no final do ano eu quero viajar, eu vou precisar pagar meu IPVA no começo do ano que vem. Deixe esse dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Ou a reserva. Ou a reserva, coloque no CDB e tal. E outra coisa, diversificar. Não adianta você comprar uma ação de uma empresa só arriscada. Se acontece um fato daquela empresa e você só tem ela, pode ser que seja muito bom, ah, ela foi vendida por uma muito maior, mas pode ser que ela tenha tido um prejuízo gigante. Então, o importante é diversificar para os setores. Então, por exemplo, mineração, siderurgia, bancos, entendeu? Cosméticos. Cosméticos, a natureza. É verdade. Ok, eu me explico uma coisa, como que faz para uma empresa abrir mercado de capital? Porque do jeito que você está falando, tem as empresas de primeira linha e outras que representam uma fatia bem pequena do mercado. E como colocar dinheiro nessas duas, qual a segurança dessas pessoas colocarem dinheiro nesses dois tipos? Primeira coisa, para que uma empresa abre capital? Ela abre capital, que é uma forma de ela vender parte dela na bolsa e captar dinheiro sem precisar recorrer ao banco e crescer e ser bem vista para o mercado. Então, hoje, para uma empresa nova abrir capital, ela tem que cumprir uma série de exigências enormes. Ela tem que ter um porte bom já. Então, se ela está abrindo capital, por isso só ela já é uma empresa que está saudável, senão a CVM, que é o órgão fiscaliza, não deixa ela entrar no mercado. Agora, o risco do cliente é sempre o que eu falei, é o risco do setor, da empresa e um risco assim, incontrolável. Por exemplo, uma crise mundial vai afetar na Petrobras, na Vale, em qualquer uma. Ou pode ser aquele risco que aconteceu, que atrapalhou só as empresas do setor aéreo. Então, o risco do investidor, da investidora, é sempre a empresa. Você fala, vou colocar na Vale do Rio Doce. Qual que é o risco? É a Vale do Rio Doce. Ah, só a Vale do Rio Doce quebrar. Só a Vale do Rio Doce quebrar. Você vai quebrar porque todos nós quebramos antes dela. É verdade. Obrigada pelas suas dicas, foi muito legal. Ótimo essa entrevista, eu acho que a mulherada ficou mais esperta. Tchau, até mais. Beijo, gente, tchau. Tchau. Tchau, tchau.